Hoje vou sair, vou me divertir, vou cair na parra, eu não tô nem aí Vou dar um beijinho na minha namorada, vou fazer zoeiro só voltar de madrugada No meio da festa tava todo animado, quando vi o grito do amigo do meu lado A casa caiu, do blog nós entramos numa festa paparaz Não me posta no Instagram, pode parar o WhatsApp nem pensar Agora eu tô rodado, se a minha mulher ver amanhã eu tô largado Não me posta no Instagram, pode parar o WhatsApp nem pensar Agora eu tô rodado, se a minha mulher ver amanhã eu tô largado No meio da festa tava todo animado, quando vi o grito do amigo do meu lado A casa caiu, do blog nós entramos numa festa paparaz Não me posta no Instagram, pode parar o WhatsApp nem pensar Agora eu tô rodado, se a minha mulher ver amanhã eu tô largado Não me posta no Instagram, pode parar o WhatsApp nem pensar Agora eu tô rodado, se a minha mulher ver amanhã eu tô largado Eu tô rodado, se a minha mulher ver amanhã eu tô largado Amém